Free Jump Bora Vão pra cima, Fortaleza! Ei, ei! O fócio preferido dela é da perda do imbacilão Já tô sabendo Ela arranca o teu sim até quando você quer dizer não Então vai vindo Grandona Igual a vontade de se mover Doidona Igual a loucura que eu quero fazer Já que tem pra escavamos Joga a gasolina É curto! É pega fogo, nós toma no meu capo O corpo com vira olho Numa perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papo Os vizinhos vão ficar doidos É o barulho do prazer É pega fogo, nós toma no meu capo O corpo com vira olho Numa perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papo Os vizinhos vão ficar doidos É o barulho do prazer Mulher, olha o barulhinho do amor Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor É só botar, 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 botar o fogo É só botar, tá, concentrar, tá, arrebentando o fogo Não é segredo, a gente pega fogo Apaixonou, porque eu faço gostoso Pouca pausa, me pede de novo Senta pro moço, todo do cafofo É pega fogo, nós toitado, meu capofo Vô com, vô com, vira um Tua perna vai tremer No corpo a corpo, cada bota é um papou Os vizinhos vão ficar doidos, vão para o olho do prazer Vai pegar fogo, nós dois lá no meu cachorro Pouco, vou virar olho, tua perna vai tremer No corpo a corpo, cada bota é um papou Os vizinhos vão ficar doidos, vão para o olho do prazer Mulher, olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor É só botar, 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 botar